Na AutoSoli você tem vários planos para comprar o seu carro semi novo. Você tem garantia do carro, correto? Garantia. E você tem uma taxa de 1,99. Mas essa taxa não é de zero quilômetro? É, mas nós vamos fazer para essa semana de 1,99. 1,99 para usar. Acima de 96 usado, é CDC, não é leasing. Você encontra uma taxa. E com uma entrada de 15%. Opa! Muito barato. Esse Corsa, por exemplo, já entra no 1,99? Esse está no 1,99. É um Corsa de 98, você vai dar 1,199 de entrada e mais 36,442. Parcelas fixas, a primeira e a última, o mesmo valor. No Escort. É um Escort Hobby, 94. Você vai dar 1,999 de entrada e mais 36 de 299 reais. Paga só um pouquinho por mês e já tem o seu carro. No caso da picape. É uma picape Trek, 97. É 999 de entrada e mais 36 de 393 reais. Essa entrada pequenininha, pode usar o cartão de crédito. Paga com o cartão de crédito, paga com o cheque, com o dinheiro. Traz seu carro com um valor maior, leva o troco. A vontade. A vontade. Esse Monza, por exemplo, quem quiser comprar esse Monza esse final de semana? Olha, esse é o Monza, é uma raridade, hein? Esse é o Monza 93, 83, desculpa, RET. Você vai dar 899 de entrada e 24 de 151. É barato demais. E aí você tem vários planos. Eu estou falando, você compra o carro. Você compra o carro que você quiser. Aqui tem nacional, tem importado, tem zero quilômetro também, né? Zero quilômetro com preço bom, taxa boa. Pagamos muito bem no seu usado. E aqui você tem atendimento de segunda a sexta até as 20 horas. Sábado e domingo até as 18. Endereço para seminovos. É Rua Vergueiro, 4911. E o endereço para zero quilômetro? Ricardo Jafé, 1920. Telefone? 574-8855. AutoShole? Não percam.